Eu sou novo, sou um novo amanhecer Sou milhares de histórias Na memória trago cada passo Desse chão por onde andei Trago em mim a dor de ver o meu povo Sofrendo assim Mas eu trago amor de um sonho grande A esperança vai vencer Não tem jeito agora a gente tem a força De um povo junto um só coração Uma nova aurora, uma nova voz É que o novo traz o vento da mudança Meu Rio Grande, te levo no meu peito Eu vivo por você Vem, vem, vem Agora é, é, é Edegar Preto Pra vencer com Lula lá Vem, vem Agora é, é, é Edegar Preto Coração grande vencedor Agora é, é, é Edegar Preto Pra vencer com Lula lá Agora é, é, é Edegar Preto Rio Grande do Sul, meu amor Em cada coração bate forte O desejo que tem nome de mudança Nosso estado pede mais respeito Nosso estado pede mais respeito Mais cuidado, mais amor, mais esperança Mas agora é com Lula e Edegar Preto Que o nosso Rio Grande do Sul se levanta Chama! Vem, vem Vem, vem Vem, vem Agora é, é, é Edegar Preto Pra vencer com Lula lá Te ama Agora é, é, é Edegar Preto Coração grande vencedor Agora é, é, é Edegar Preto Pra vencer com Lula lá Agora é, é, é Edegar Preto Rio Grande do Sul, meu amor Meu amor Agora é, é Edegar Preto Agora é, é Edegar Preto